Gilberto briga por ela, Gilberto ganhou, Gilberto chega, Gilberto, Gilberto, gol do São Paulo, Gilberto aos 22 minutos desse primeiro tempo, Gilberto, saída do São Paulo por dentro, ele ganha do primeiro zagueiro que é o Kaique, partiu em velocidade, ele fez tudo isso, e deu um toque da saída do Vitor Golas, por todos os ângulos para você curtir, gol de artilheiro, gol de guerreiro, gol de cara que conhece o caminho do gol, você vê de novo, apresenta é Tomás, Tomás por baixo, para o Thiago Mendes, está de frente! Gol do São Paulo, Thiago Mendes, amplia a vantagem ao tricolor, todo mundo tira uma casquinha do Thiago Mendes, aí vem lá o Tomás, dá um abraço do companheiro, saída perfeita do São Paulo, começou aqui com o Renan Ribeiro, bola do Cícero, para o Tomás, achou o espaço, para o Thiago Mendes, por todos os ângulos para você curtir, primeiro minuto do segundo tempo, amplia o São Paulo, Tomás, Thiago Mendes, definição bonita, São Paulo amplia, 2 a 0. Saída do São Paulo, Jucilei, Jucilei, que bola dele, que bola dele, para o Thiago Mendes, para o Thiago Mendes, gol do São Paulo! Thiago Mendes, faz o segundo dele, que presente, que presentaço, que categoria do Jucilei você vê de novo, meteu 3 dedos, a bola, açucarada, faz, Thiago Mendes, de pé direito, ele bate, por todos os ângulos para você curtir, o São Paulo amplia! Jucilei, Jucilei aplaudido, Thiago Mendes também, São Paulo, 3 a 0 para cima do Lidense, já parte Cícero, faz o passe à frente, Gilberto, que bola dele, para o Tomás, Tomás está de frente, Tomás, pé direito, bateu para cima! Gol do São Paulo, Tomás, de volta, casa que o revelou, pela primeira vez como titular, faz o dele! A galera comemora a saída rápida do São Paulo, com Cícero, Cícero para Gilberto, condição perfeita para o Tomás, ele partiu, fechou Gilberto, ele bateu para o gol, bateu em cima do Golas! Por todos os ângulos para você curtir, arrancada do São Paulo, bola precisa do Gilberto, foi o garçom Gilberto! Mas aos poucos você começa a perder também, inclusive dinheiro! Jucilei, saiu do Zé Antônio, o Zé Antônio fez a falta, a vantagem do São Paulo, Gilberto está de frente! Gol do São Paulo! Gol do artilheiro! Gilberto faz mais um! Zé Antônio foi maldoso para cima do Juscilei, a bola ficou com o São Paulo, a bola ficou com o Neilton, o presente para o Gilberto! Gilberto define, faz mais um artilheiro, você vê, por todos os ângulos para você curtir! Definição de Gilberto, quer ver por outro ângulo? A gente mostra para você, o São Paulo golei! A gente mostra para você, o São Paulo!